Podemos morrer aqui hoje Ah, já bati aqui, mas se foda, é só pra conhecer a pista primeiro Já me fodi inteiro aqui Mas vamos que vamos Vamos conhecer a pista Ó, tem essa aqui Caraca, mano, eu lixo Fazer um gripe inteiro aqui, ó Caraca, esse Eita Passei na rodinha Aqui Ah, essa aqui já é de Essa aqui é de dar volta Agora eu entendi, nego Ah, é assim Mas vamos, vamos que vamos Essas voltas tem que ser em um minuto A rodinha, a rodinha É, nego, agora sim Ai, bati ali, caralho Olha que eu não sei quanto tempo eu já fiz aqui Mas se foda, vamos que vamos Aqui, pegou aqui, já Aí no driftão Drifteira Zika, nossa, pega aqui, vai Aqui, 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 vai ter mais uma Ah, não, acabou Deixa eu ver Nossa, 1 e 42 Mas vamos, vamos tentar, vamos tentar Já conhecemos a pista, agora fica mais fácil Tentar melhorar o tempo aí, né Ihhh Que ele desafia o ouro, mas não dá Vamos desafiar a prata, então Vamos tentar ele desafiar a prata Ai, já bati, fodeu tudo Vamos Já vacilei no começo Ai, eu tô fazendo ali, é muito fechada, mano Aquela curva ali já é mais larga Vou ter que pegar ela aqui no começo aqui, ó Aê, ó Pronto, agora pai Vem com o papai, vem Vamos passar na rodinha Mais uma aqui, vai Vai, nego Vai, nego Vai Hihah Simbora Simbora, nego Não bate não, não bate não Ai, eu bati ali, mas se pôr, é nóis, vai É nóis Acho que eu tô na frente Acho que eu tô na frente Ai, eu bati ali, caralho, perdi ponto É isso Ou eu tô com menos 4 segundos na frente É, acho que eu tô com menos 4 segundos Mas vamos Vamos, nego Vem com o pai Vem que o pai tá foda Vamos, vamos pegar esse Vem no Drifteira, nego Eita, pai, tá bom demais no Drifteira aqui, né Meu Deus do céu, ave maria Vamos ver se eu ganhei Você tem tomado o seu 1 e 24, mano 1 e 24, era pra mim ter ganhado de ouro, velho Puta, que massa Que era de ouro, velho Ae, vamos desafiar de ouro agora 1 e 24, dá pra desafiar de ouro Vamos lá Iis o i21, mano Puta que barulho Não posso bater essa Aí é o ô sê, nego É o ouro aqui, ó É o ouro aqui, ó 3 minutos para ir! 3 letras para ir! vamos vou seguir a cola dele aqui ah não, ah não, meu deus do céu, que que é isso vamos nego, vamos tentar vamos tentar que aqui nós nós vamos conseguir ainda tamo na cola, tamo na cola nossa, quase que o capotei ali, mas suave ai, ai, ai ah, mano do céu, mano do céu perdi o controle, cara mas suave, dá pra ganhar, dá pra ganhar, eu acho nós é craque, nós é craque, nós é nós é as picas do bagulho, ai que vem, nego, ai que vem com o pai que isso, o ouro passando, o ouro passando, mano, você é louco, cachoeira que isso, o ouro olha o ouro, mano o cara tá me desafiando legal mesmo, hein não, mas nós aqui nós passamos na frente do ouro, mano vai que o bedrooms nãoмотри vai ser a para- Pinhal vai que aqui nóis que é ouro é nóis é ouro e aí, caralho ó, ouro, ouro que isso LEGO olha o ouro tá a tirando aqui, nós é ouro nós é ouro nós é ouro, quer ver Puta, eu falei que nós é ouro, cara Puta, eu sou incrível, eu incrível Você ganhou uma medalha de ouro É isso aí, né, galera Mas tá demais Puta que pariu, boa notícia Ah, desbloquei mais um bagulho na garagem É isso aí, rapaziada Ganhamos aí a medalha de prata A medalha de ouro Mano, nós tá foda nesse track mania Galera, já deixa aquele like maroto aí Se inscreve no canal que nem é inscrito Compartilha com os amigos aí, galera E até a próxima, valeu, é nóis Fui